Olá, amadinhas e meninos também que acompanham aqui o canal Bom, meus amores, começando o vlog da nossa noite de Réveillon, tá? Vou filmando aí pra vocês o que a gente for fazendo, tá? Vou gravar um vlog e desde já quero desejar um feliz ano novo pra vocês De muitas conquistas, de muita saúde, de muito trabalho, né? E é isso, o Márcio já tá aqui também pronto, ó Dá feliz ano novo, pessoal! Feliz ano novo! E é isso, bora lá pra mais um vlog, tá bom? Eu cheguei aqui na casa de manhinha, que a gente veio passar aqui primeiro na casa de manhinha Aí a gente vai jantar aqui, ó Manhã já tá jantando, mas o namorado dela Todos vão fazendo a boquinha E lá eles filmam E meu irmão também Manhã já botou o look dela aqui e tá fazendo foto Vai, minha gente Aqui eu puxei, será, né? E a gente terminou de comer Amanhã aqui, ó E... O Orlando tá aqui mais lá, mais Márcio Dá um oi no vídeo Dá um oi, meu bebê no vídeo E meu irmão tá aqui, ó Se ele me pega gravando, minha gente, ele vai estragar o vídeo, quer ver? Enrolado No WhatsApp ali Não dá nem pra ver ele A gente já mandou ele botar o look pra tirar foto Mas ele não quer botar o look Ele disse que a gente tá com uma cara branca parecendo um fantasma Minha gente, viemos pro alto da missão Ó, tô toda suada Viemos caminhando pra ver os fogos daqui de cima Filmar pra vocês Até que tá com movimento, ó Vamos ver, né? Se vai ter fogos A pessoa toda suada Oh, meu Deus Ó o fofinho Ó, meu Deus Tchau, tchau. E já voltamos lá da missão e teve pouquíssimos fogos, vocês viram lá que os fogos daqui foram a base de motos oadentas e a gente já está quase chegando em casa. Estamos aqui no meio da rua, as madame ali, o nosso segurança, muito bem armado para nos proteger, armado com um pedaço de pau. Agora são o quê? Doze e meia. E não tem ninguém na rua, viu? Só nós. Agora a gente vai para a casa de mais alguém. Amores, chegamos lá da missão que eu mostrei para vocês aí no caminho. Ficamos um pouco lá na casa da minha sogra, estava tendo churrasco lá também, agora a gente está aqui na casa da minha cunhada. Como eu fiz aí para vocês, está rolando churrasquinho também, então estamos por aqui. Esse está sendo o nosso réveillon. Tchau. 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 Tchau.